Galera, eu estou aqui na cidade de Brasileia, mais propriamente na ponte que faz a divisa com a cidade de Cobija, que faz a divisa do Brasil com a Bolívia. Porém, a ponte está fechada devido a esse movimento do pessoal contra as eleições lá. O presidente ganhou e eles dizem que isso não foi certo, que foi roubada as eleições. Então, está fechada. Atravessei a pé, fui lá do outro lado, tirei algumas fotos, não quis gravar lá do outro lado por conta do movimento. Mas é muito bonita a cidade. Cobija é uma cidade da cidade boliviana que eu estive, parece que é uma das mais bonitas. Tem prédios, é uma cidade bem arrumada. Tem aeroporto, pousa avião aqui, os aviões grandes, vem lá de La Paz, vem da cidade de Santa Cruz também. Muito bacana. A ponte é uma ponte muito bonita, são dois acessos, tem esse acesso e tem um outro que é um pouco mais distante da cidade. Porém, todos eles estão fechados para a entrada de carro. Ninguém está entrando. A Bolívia está com esse movimento para tirar o presidente deles lá do poder e colocar outro. Mas muito bacana, vale a pena vir conhecer.